Senhoras e senhores, começa agora Hellblade 2, Senua Ságua, jogo exclusivo de Xbox que eu recebi acesso antecipado, muito obrigado Xbox inclusive por esse acesso antecipado, que me permitiu gravar não só esse vídeo, mas também a cobertura ao longo do dia desse jogão, então vai ter reviewzinho, dica, tudo aquilo que vocês já conhecem aqui no meu canal, certo? A gente vai começar a história, vamos jogar bem tranquilão, ele é um jogo muito narrativo, ele é um jogo que tem a questão sonora dele é muito importante, visual, então assim mano, senta aí, relaxe tranquilão, pega uma pipoquinha, um chazinho, um café, se possível me assista num fone de ouvido, tá bom? Pra você ter a mesma experiência que eu, estou gravando com o meu áudio na máxima qualidade, estou gravando a imagem na qualidade máxima, então por mais que você não tenha uma tela 4K, coloque este vídeo em 4K, tá? Porque isso quer dizer mais bitrate pra você, ou seja, o vídeo vai ficar mais bonito mesmo a sua tela não sendo em 4K, tá bom? Eu vou jogar num controle de Xbox, eu estou jogando no meu PC e o jogo, lembrando, ele é Day One Game Pass, então você, assinante do Game Pass, é só baixar e jogar. Certo mano, já dei uma olhadinha nas configurações aqui, vou evitar falar sobre a história do primeiro jogo pra não dar spoiler pra vocês, mas até onde eu sei eu acho que é importante ter pelo menos noção do que acontece naquele primeiro jogo, tá bom? Então talvez valha a pena uma pesquisa. Sem mais delongas, que comece agora o modo história, e eu vou ficar bastante em silêncio nesse vídeo, tá? Ah, tu vai ter recap, que belezinha, vamos lá. Vou ficar bem quieto. Senua, o outcaste que se tornou um guerreiro, que enfrentou seus demônios e desafiou os deus por sua alma, e a alma de sua alma, tem aceitado os vozes, os furios, como uma parte de sua própria. Só como sua mãe, Galena, ela não era como outras pessoas. Ela viu e ouviu o mundo diferente. Ela disse que era pobreza. Ela disse que era mal, tente por o mal da sua mãe. Tormentada e mais medo, ela retratou do mundo. Até a amor se derrubou como os raios de um novo avião. Em Dillion's aceitação, ela podia viver de novo. Ele deu luz para a mente e liberou um guerreiro de seu corpo. Mas a voz de seu pai permaneceu com ela, lembrando-a de sua cursa. E quando a desfile chegou a sua terra, as pessoas desfilem Senua. Ela levou a sua escuridão com ela, banindo-a-se para os raios. Então ela não estava lá quando os Northmen massacredam a sua população e sacrificaram Dillion para o Deus de Hell. Senua's tormento foi tão profundo que o mundo de ela se derrubou. Ela pegou a cabeça dela, o vaso de sua alma, e vôde a ir para a Hell própria, para salvar ele. Segundo mist-shrouded horrores, ela lutou para encontrar o caminho secreto que iria para o mesmo caminho de Hell. Mas o caminho foi marcado por fogo e ilusão. Senua tinha que lutar contra os raios que guardaram esses raios e estivar o raios que tentava consumir a sua mente e terminar a sua vida. Só a conquista poderia abrir as portas. Só a sangria poderia trazer ela face-to-face com a Hela. Face-to-face com a derrota. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries. Until she found her prize before the guardian of Hell's gates. Senua released her rage. A fury that could not be stopped. Not by savage jaws. Not by waves of warriors. Not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made. And burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods. But in her own. Only she could choose out of love to live, to go on and to take us with her. A story está gravada em pedra. Foda essa recapitulação. É assim que fala. O chat, inclusive, eu usei o jogo faz bastante tempo, né? Foi lá no lançamento. E eu não fiz aquele final extra. Parece que tem um final extra no game, tá? Depois que você pega... Tipo, acho que é 100% do jogo. Eu não lembro exatamente. Não cheguei a fazer, mas eu cheguei a assistir na época, né? Então tem algumas informações que eu não lembro. Eu lembro do negócio do pai dela, né? Essa cena é essa. A gente tinha a ver com o pai dela, né? Já começou a sair som. Só aqui desse que ele já tem até arrepio. Ela fez uma promessa para o homem que ela amava. Mãe agora, mas não menos. Uma promessa. Não um homem mais vai sofrer como ele tinha. Ela traz ele em seu coração. Essa morte, essa vida, ela vai levar ela. Ela vai forjar um objetivo de sua morte, fazer significado pela dor. E depois os homens do norte vieram novamente para a nossa terra. Destruindo-nos de nossos nomes, de nossas vidas. De tudo que nos faz, quem somos. Deixando-nos e achando-nos. Deixando-nos como escravos. Estes homens do norte vieram por um lado do sangue. E um entre eles chamam... Master. Isso já está bom demais. Ela deixou-se de ser levada, levada em caixas, para seus navios. Para que ela possa traçar o brilho para a sua base. Fique o coração e corte-nos. Para evitar os escravos. Tenha promessa. Selecia. Mas as portas pudimais ir claro. Mas as portas não são afacadas. Tentando-nos! Então, teremos uma busca. Que desvado desse jogo, hein, mano? Você é louco? As vozes. Não, não. Não, 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 não. Vamos! Não, 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 não. Nossa, tá me dando uma claustro fudência essa cena, bicho. Não é fácil. Ela vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Vamos, se levanta. Se levanta, rápido. Ela vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Por favor, se levanta. Ele vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Você vai sobreviver. Não se veja mais. Agora. Agora. Não. 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 Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. But dream has foundered with the shame. She must find a new light to steer by. Find the next sign. We cannot stay here. Too cold. Let's climb. Don't think about the pain. Use your mind. You are a warrior. Don't be a warrior. It's intense. It's intense. You should not have come for that child. This dark land pushes back. She's so far from home. From all she's ever known, half drowned. Lost in a world still clouded to her eyes. When she won't yield, she must fight on. As she always has. Remember? We've been to hell before. Jam him. Look. There it is. This is only the beginning. Climb, Senwa. You need to climb again. She will fall if she does. She will die. Climb, Senwa. Climb, climb. She's hurt. So tired. She's going to fall. No! Careful, Senwa. Careful, Senwa. Come on. Climb. Come on. Don't listen to my body. Don't listen to me. Listen to your mind. Coward! Why have we come here? Stupid! Come on! Climb! She's too exhausted. Too exhausted. Too exhausted. It's too much. Don't look down there. I want to look down there. I want to see if I get to you. Hehehe. Hehehe. There's something for a long response. He's too scared. He's too scared. He's too scared of her. I think that. He's too scared of her. He's too scared of her. He's still scared of her. cara o pior sou eu jogando tá gente eu tenho que dar uns comandos para ela subir e tal a 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 o visual a 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 cacete essa parte do barco foi tensa bicho caraca se coloca o mano personagem buraco apertado assim nossa a 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 and there's more to fear than just the darkness there are ghosts that walk in the noonday sun monsters that climb out from under the bed some shadows can't just be dispelled with light some shadows don't want to scare you they want your blood your flesh your life but the voices are calling they're calling they're calling something is drawing clear something is drawing clear keep moving towards it keep moving towards it the glow of the light the glow of the light go quietly slowly ill twig what does that mean? what does that mean? it's terrifying it's terrifying it's so beautiful it's so beautiful you can't sense the evil here it's in here it's in here what do they do they do torture they will kill you they will kill us oh let's do it well let's be the you'll help me you can still¹ time back she can barely Ela pode se mover, ela pode se caminhar. Ela pode se mover. O que é isso? Deixar-se. Você pode fazer isso. A luz é tão entusiasmada. Nós queremos continuar a seguir. Nós vamos levar você para onde você precisa estar. Ela não pode chegar em mim. Find outra maneira. Você pode fazer isso. É fácil voltar, voltar. Quando todos os nervos estão gritando com medo. Be safe, be quiet, correr e esconder. Correr. Mas voltar para voltar é... Lose você, Lose você, Defeated e morto. Desviamos o caminho. A vegetação abrindo. Caraca, mano. Precisa acabar esse vídeo, né? Cara, a gente vai estender aqui esse início. Porque está muito bom, mano. Não dá vontade de parar, não. Não dá vontade de esconder aqui. Não dá vontade de esconder aqui. Nós escolhemos esse lugar por um motivo. Tão tantos voz. O que é esse lugar? Tão forte. O que é que essa medo... É worth listening? Não dá vontade de esconder aqui. Não dá vontade de esconder aqui. Eu pergunto para essas estrelas escritas Para curar os mortos de medo e medo O que era escuro, eu sempre encontrei uma luz de luz E neste estrelas escritas escritas Porém, o escuro de todos eles. Parece que a luz nunca vai viver. Mas eu sabia que eu encontraria minha luz. Quem é ele? Ele conhece a nós. Ele sente a nós. A gente está chegando a nós no escuro. Você tem que ajudar ele, Senua. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa destino. Senua, você daria sua vida para esses insiders? Em minha hora escuro, não foi um outsider que salvou. Esse cara... O seu filho matou sua vida. Você deveria querer seu sangue. Mas... Não para dar ele ajuda. Você perdeu caminho. Não. 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 Eu não consigo até voltar. É demais. O que eles fazem com você? O que eles estão fazendo? Eu tenho que ir embora. Olha o que eles fazem com aqueles que lutam. O que eles estão vendo? Eles vão destruir ele daqui. Não deixe eles ver você ainda. Não é hora. Você tem que sair. Você tem que sair. Você tem que sair. Não é muito tempo para ir embora. Você sempre pode ir embora. Você tem que sair. Olha o braço ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É cobre. Ele pensava que singers desfran a themselves. Não podiam fazer isso? O que é isso? O que é isso? O que são? É juste muito. Eles não são pessoas. Eles não sãoственно seres humanos. É que e os monstiros. Não quero ir lá. Você tem que ir lá. Ela tem que ir lá. Não tem mais outro caminho. Mas você vai derrubar no sangue. Sangue e bone e corpo. Não quero ir lá. Não, não! 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 O que é isso? Não! Não! Isso. Isso é o que eu encontro. Aia. Música. Aí. Música. 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 Close your eyes. Relax. The sound is worse. Murder. Happening above your head. It's too much. I can't move. She can't move. Keep moving. She has to keep moving. Don't stop. The one whose voice cuts through the chaos, He is her next sign. The next step on her path. She will bathe in blood. Her sword will sing. And she will free him. As a door. Vambora. Ai. The car. AAH. Assegci. AAH. Nossa Cacete Mais um Vambora moleque, o body count tá subindo Cacete, mano Morre fila da... Mano, tá foda Não, não Timing erradíssimo Vai me levar, porra Filho da mãe, velho Não é possível, mano Não é possível, não é possível Não é possível, não é possível Cacete, você não é possível Você é fácil Caraca, velho Eita, mais 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 Eita, Eita, mais 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 Eita, mais